Olha o copo dela já está vazio Ela tá bebendo até no funil E no copo dela a bebida some Hoje a mulherada tá bebendo mais que os homens Hoje elas comandam, mandam no pedaço São independentes, não dependem mais de macho Tem o seu dinheiro e carteira de motorista na balada A favor andam um som na pista Olha o copo dela já está vazio Ela tá bebendo até no funil E no copo dela a bebida some Hoje a mulherada tá bebendo mais que os homens Olha o copo dela já está vazio Ela tá bebendo até no funil E no copo dela a bebida some Hoje a mulherada tá bebendo mais que os homens Olha o copo dela já está bebendo mais que os homens Olha o copo dela já está vazio Hoje elas comandam, mandam no pedaço São independentes, não dependem mais de macho Tem o seu dinheiro e carteira de motorista na balada O que você sente em falar, mandam no pedaço Então o saco dela já está vazio Olha o copo dela já está vazio Ela tá bebendo até no funil E no copo dela a bebida some Hoje a mulherada tá bebendo mais que os homens Ô mulherada, tão andando mesmo Chega mais, chega mais, marcha Henrique Olha o copo dela já está vazio Ela tá bebendo até no funil E no copo dela a bebida some Hoje a mulherada tá bebendo mais que os homens Olha o copo dela já está vazio Elas tão bebendo até no funil E no copo dela a bebida some Hoje a mulherada tá bebendo mais que os homens Bebendo mais que os homens E no copo dela a bebida some E no copo dela a bebida some Que a mulherada tá bebendo mais que os homens